Uma gaipota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Uma gaipota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Uma papoela crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Uma papoela crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Uma criança vivia, vivia, quando for grande não vou combater. Uma criança vivia, vivia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Somos um povo que serra fileiras, parta a conquista do bom e da paz. Somos um povo que serra fileiras, parta a conquista do bom e da paz. Somos livres, somos livres, somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, somos livres, não voltaremos atrás.